Verde na minha cabeça, vocês nem imaginam Ai que beleza Por exemplo, ó Eu vou sair pra ver com talhado Qualquer coisa assim Por exemplo, eu vou chegar aqui em Tapsirim e vou falar assim, ó Meu povo E minha povo de Tapsirim De toda religião Eu prometo pra vocês Que se eu for eleito No lugar de água no cano Eu vou pôr pica E quem não gostar de pica Eu vou pôr cerveja gelada na torneira E vou mandar pra uma torneira Na beira da cama, vocês assim E eu como político muito sério Quem não gostar de bebida alcoó Que é Guaraná, Coca-Cola, refrigerante Pra quem é assada Picolé e milkshake De graça Eu prometo E se eu for eleito Eu vou aprovar uma lei pros homens Pra nós os homens Eu vou ouvir que a lei é muito simples Eu acho que todo homem tem o direito de ser feliz Eu vou aprovar uma lei Que todo homem vai ser muito feliz Eu prometo Que se eu for eleito O homem vai poder Ter quantas mulheres quiser As mulheres não gostaram? Não Cara, que tem pra vocês também Ó, eu vou colocar o salário mínimo aqui Uns 5 mil E é o seguinte Eu prometo Que o homem pra ter quantas mulheres ele quiser Ele vai ter que ir em umas condicionzinhas Pra eu pular na minha leizinha É o seguinte, ó Ele vai ter que dar pra ela Roupa lavada na mão Carro importado Só que é tudo promessa Eu não consigo cumprir nada disso O que dá pra cumprir É o negócio da mulher Mas cumpriu Agora é o seguinte Uma coisa eu prometo pra vocês O show do Edson e outros O Galera e Coração pra Trás Só tava até lá com esse dia O que vai começar é agora É